Fala aí galerinha, hoje eu vou estar ensinando como criar um atalho, vamos dizer que é modo deus né, que você pode encontrar nessa pasta, na verdade é uma pasta que foi criado como um atalho para ter vários, todo tipo de função que esteja disponível para o usuário né, no computador, vai estar dentro dessa pasta, e é bem simples e rápido de fazer, então bora lá pessoal, vamos criar aqui na área de trabalho, novo, com o botão direito né, crio nova pasta, clica aí em cima aqui e vocês vão digitar modo deus, digitar no modo deus, pode entrar nela que não tem nada né, vai pegar esse código que eu vou estar deixando na descrição do vídeo e renomear na pasta, vamos fechar aqui, não se preocupe em copiar as coisas não, vai estar na descrição do vídeo aí pessoal, aqui vocês veem em cima dela com o botão direito, embaixo aqui, vem em renomear, coloca esse código e dá um enter, você pode ver que ficou tipo um ícone do painel de controle né, zeradinho aqui, você dá o double click, vai exibir todas as funções que tem no seu PC, viu galerinha, foi bem simples e rápido, aqui você vai encontrar todo tipo de função que você pode alterar no seu computador né, aqui é um modo bem mais simples né, de se localizar alguma função, quer ver, vamos procurar pastas, pastas, gerenciador, gerenciador de tarefa, gerenciador de tarefa, dispositivos, viu pessoal, aqui tem tudo que você procurar, e era só isso mesmo hein, era só para ensinar esse truque aqui né, e fui, deixe seu like aí se gostou da dica, e até o próximo vídeo pessoal, fui!